O que nós estamos a viver e a testemunhar hoje em dia, que é a 4ª Revolução Industrial, onde temos máquinas, sonseriam o ambiente, colectam informação, processam informação e mandam essa informação para outras máquinas. Esta revolução está a alterar a forma como nós vivemos e trabalhamos. Eu nasci aqui em Cambres de Lamego em 1954. Em 1955, perto de Boston, há uma conferência onde, pela primeira vez, é usado por Johnny McCarty o termo inteligência artificial. A inteligência artificial está na base da 4ª Revolução Industrial que nós estamos a viver. A inteligência artificial, desde essa altura, teve vários desenvolvimentos. A inteligência artificial tratava de modelos computacionais para ambientes complexos, tipo robótica, processamento da linguagem natural, representação de conhecimento em computadores, linguagens de programação para processar conhecimento, etc. O Portugal teve envolvido nesses desenvolvimentos, desde os anos 70, que existe um departamento de inteligência artificial na Universidade de Nova Lisboa, na Universidade de Porto existe desde os anos 80. Portugal teve contribuições importantes no desenvolvimento de linguagens para programação em lógica e para programação, para processamento da linguagem natural. Nesta figura que representa pontos cruciais no desenvolvimento da inteligência artificial, aparece aqui um português, o Fernando Pereira, que esteve ligado, por exemplo, ao Google Translator. A maior, o que diz, o desenvolvimento da inteligência artificial, a maior impacto é os automóveis autódromos. A DARPA organiza, desde há tempos, uma competição no deserto de Nevada para veículos autónomos. A primeira vez que há um veículo que é capaz de terminar com sucesso o desafio foi em 2005, que percorreu 200 quilómetros de forma completamente autónoma no deserto de Nevada. Esse veículo que ganhou era eu, um alemão, Stefan Trun, e o carro que era aquele Volkswagen que acabámos de ver. Isto foi a primeira vez, a primeira história de sucesso de veículos autónomos. Aqui é terminar, e o Sebastian Trun é este. O Sebastian Trun, na altura, estava na Stanford University e começou a colaborar com a Google. É ele que está no desenvolvimento do carro da Google, que neste momento circula na Califórnia, e eu espero qualquer dia vê-lo, não muito longe, vê-lo a passear aqui em Lamego. Um dos temas que é considerado manifestações de inteligência é jogos. Eu lembro-me que em Lamego sempre teve equipas muito fortes de jogadores de damas. E foram exatamente as damas que foi o primeiro jogo que foi implementado, que houve programas de computador para jogar esse jogo. Isto é o Artur Samuelsa, que desenvolveu um jogo de damas que tinha um aspecto muito interessante, que era um jogo que era capaz de aprender. Os computadores aprendem de duas formas. Uma é porque são ensinados. A gente ensina-lhes isto é uma boa posição, aquilo é uma má posição. E dá-lhe vários exemplos de boas posições e más posições. E o computador aprende a discriminar o que é uma boa posição de uma má posição e, posteriormente, quando vai jogar, vai escolher as boas posições. Outra forma de aprender é por experiência. E este jogo, de damas aprendia por experiência. Aprendia jogando contra ele mesmo. Em 62, o programa do Samuel venceu a um humano. E, hoje em dia, o programa do Samuel não perde. Pode não ganhar, mas não perde. Estes são os marcos importantes em jogos computacionais. há um marco fundamental que é em 97, quando o Deep Blue ganha ao Kasparov. O Kasparov era o campeão do xadrez, campeão do mundo do xadrez nessa altura. Ainda hoje, dizem que o Kasparov está convencido que havia um humano por trás da máquina. Mas não havia. Em 2016, o AlphaGo ganha o campeão do mundo do Go, que é um jogo que tem uma complexidade muito maior que a do xadrez. a aprendizagem por computador. Os computadores aprendem a partir de factos, de observações. E nós assistimos a um crescimento exponencial da informação digital. De toda a informação armazenada pela humanidade, em 86, 99% era analógica, 1% era digital. Em 2007, 94% é digital e 6% é analógica. Hoje em dia, 99,9% é digital e 0,1% é analógica. A exploração é da informação digital que vai permitir a capacidade de aprendizagem das máquinas. A quantidade de informação que a gente coleta hoje em dia é fenomenal. Isto é uma notícia do público sobre as experiências para a descoberta do Busson Diggs no CERN. Um segundo destas experiências geravam dados que daria para encher 100 mil CDs. E esta era a questão que o Chomsky levantava era nós hoje em dia coletamos muita informação. Mas o problema não é coletar informação. O problema é perceber compreender essa informação. Em 2001, um relatório do MIT, isto é de 2001, que refere às 10 tecnologias emergentes que vão mudar o mundo. Uma delas é data mining. Isto é na altura quando a Google começa a adicionar publicidade aos e-mails. A Amazon começa a mandar recomendações de livros aos seus clientes, etc. Em 2011, a McKinsey Institute publica um relatório que está disponível na net sobre Big Data, a próxima fronteira para a inovação, competição e produtividade. E tem sobre diversos setores industriais, comerciais, ensino, investigação, como a aprendizagem automática vai influenciar a prática dessas atividades. Como eu disse, a gente aprende a partir dos dados. Eu vou dar agora casos concretos em que eu estive envolvido que ilustram o que é que nós consideramos aprender. Quando eu vivi em Lamego, em Lamego toda a gente se conhecia. Eu conhecia toda a gente, toda a gente me conhecia. Eu ia à mercearia e o senhor da mercearia sabia que se eu preferia o pão desta forma ou dela ou daquela, o tipo de iogurte que eu preferia, etc. Hoje em dia, a gente vai às grandes superfícies e é anónimo. Eu não conheço ninguém, ninguém me conhece. Mas, para todos os efeitos, sempre que eu faço uma compra, essa compra fica registada numa base de dados. com aquilo que eu comprei. Essas empresas começam a explorar essas bases de dados para tentar compreender o cliente, perceber as preferências, o que é que eles gostam, o que é que eles preferem. E o tipo de análise que eles fazem está aqui ilustrado. Isto é, os carrinhos de compras de um cliente e o que ele comprou. eu tenho geralmente milhares, centenas de milhares de carrinhos de compras e de milhares, centenas de milhares de produtos. E analisando essas carrinhos de compras, eu posso chegar a conclusões do tipo, por exemplo, sempre que este produto é comprado, aquele produto também é comprado. tipicamente isto não é uma implicação lógica, é uma implicação probabilística. Existe insorteza acerca disto. E eu posso usar isto é conhecimento, isto são factos, isto é conhecimento, é uma abstração dos factos e eu posso operacionalizar esse conhecimento. Eu operacionalizo, por exemplo, nos cupons de promoções que são enviados para vossas casas. Nós chamamos passar dos factos para este processo de passar de factos para conhecimentos chamamos aprendizagem. Isto é outro caso de estudo, isto é Facebook, isto é a minha rede social do Facebook. Eu a partir da análise desta rede social identifico comunidades. Eu posso vos dizer que isto são os meus amigos do Lamego, do Liceu. Estes são os meus amigos do Instituto de Investigação, das conferências da Comunidade Internacional de Machinola, etc. Eu, analisando esta rede, eu consigo saber qual é o papel dos indivíduos na comunidade. Centralidades e Bituína, estar ligado entre comunidades. Consigo identificar as comunidades e consigo perceber o papel das ligações nessas comunidades. Isto é uma rede explícita. Há muitas redes sociais hoje em dia, inclusivamente redes implícitas. Por exemplo, quando eu faço uma chamada telefónica, estou a definir uma rede implícita em que os nós são pessoas e dois nós estão ligados e um chama o outro. Eu posso analisar, se vocês viram o filme de Strondon, o que a NSA fazia era analisar exatamente essas redes. Isto é recomendação. Isto é o mapa do Porto e isto é um sistema de recomendação em tempo real para táxis. Pela legislação portuguesa, um táxi quando termina um serviço tem de ir para uma praça de táxis. O que nós temos é um sistema de recomendação exatamente para os táxis quando eles terminam o serviço. O nosso sistema recomenda para qual é a praça de táxis onde com maior probabilidade haverá menos tempo de espera. Isto envolve fazer previsão para a curto prazo qual vai ser o número de serviços vão aparecer em cada uma dessas praças de táxi no Porto. O quarto este caso é do Hospital São João e isto é uma notícia do público de 2014 onde o Hospital São João desenvolveu um sistema que é o H-Vital que monitoriza e agrega toda a informação acerca de os doentes que estão em cuidados intensivos esta informação é utilizada em tempo real pelos médicos e permite definir perfis para cada paciente e indicar riscos de cuidado usando algoritmos de detecção de tendências. Para concluir isto é convém isto é expectativas e ao longo do tempo quando há uma inovação tecnológica há um pico inflacionado de expectativas seguido de desilusão até chegar a um platô de produtividade. Uma das empresas a Farfetch é uma das empresas de moda de luxo que não tem lojas é virtual. A maior companhia de táxis é o Uber que não tem táxis. A companhia de telefone as maiores companhias de telefone é o WhatsApp e o Skype que não tem infraestruturas de telecomunicações. O que produz maior conteúdo em termos de social mídia é o Facebook que não tem jornais nem televisões nem nada. Aliás, o Facebook não produz nada. Só fornece uma plataforma onde nós produzimos. o maior cinema é o Netflix que não tem cinemas. O maior hotel é o Airbnb que não tem edifícios. O que nós vivemos é um mundo cada vez mais para virtualização do real. nós dizemos que o data é o novo oil é o novo petróleo e o futuro está para os data scientists. Nós dizemos que os data scientists é a profissão mais sexy para o século 21. Pronto. Vocês podem ver empregos estão a desaparecer. Sempre que há uma revolução industrial há empregos que desaparecem e há outros empregos que aparecem. A expectativa é que vai haver um crescimento do número de empregos nas pessoas mais qualificadas. Ok? Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Obrigado.